Rapazes, hoje eu acordei empolgado, vou ver se eu consigo mostrar a rotina toda do dia aí De uma saída pra gente pescar, vou gravar o material hoje Já tomei meu café, não comi fruta, que hoje não tô afim, tô sem fome Já arrumei as coisas Agora eu vou partir, pegar o carro e vou lá no posto pegar gelo Daqui, partiu uma harina, a gente vai descer o barco lá Eu sempre olho a previsão, obviamente, antes de sair Mas antes eu sempre venho fechar as janelas aqui, ó, e eu dou um confere, ó, tá vendo? Tem um vento terral, então se aqui dentro tem vento terral Lá no mar, que dá mais ou menos um quilômetro aqui, vai ter vento terral também Ou pior, né? Então isso já é um indício de que começaremos o dia com vento terral E isso não tem sido bom Uma muda de roupa, se molhar tem uma roupa pra vestir depois Vambora Que chique, quer ver? Quer ver que chique Vai, Transformers Ó, vem pescar, vem pescar Sim, tô indo Prontinho, tudo ajeitado Esse é o jeito que eu achei melhor pra transportar as varas Também do passageiro da frente pra trás também é bom, tá? Cabe em qualquer carro Ó, que chique também, ó Vai, Transformers Valeu, muito, subiu, te patrocina a nós Aqui, ó, também é legal, ó Ha, bundinha quente Não custa nada nos deixar quentinhos Com certeza uma trilha sonora também vai muito bem pra começar o dia Tá simbora Agora eu sempre faço a paradinha aqui nesse posto Inclusive não abasteçam aqui Que esse posto aqui é Tá sempre no meio de enrolo Mas a conveniência dele é muito boa E tá sempre aberto Então eu passo sempre aqui Pego gelo, bebidas No caso, como hoje eu vou com o meu barco Eu não levo Cerveja Tá bom, pessoal? É... Mais seguro Correto O mar é... O mar é o mar, né? Então, pegar gelo aí Nessa vida, meus amigos Tenham um amigo médico Um amigo engenheiro Um amigo advogado Um amigo contador Um amigo dentista E um amigo dono de marina Que acorda às 5 da manhã Pra botar seu barco na água Normalmente eu mesmo faço Hoje que eu vim filmar Ele fez questão de acordar Sair da cama E botar meu barco na água É, Marina Marcondes É, força Olha, moçada Primeira partida da manhã Tá frio Brinha cheia Colador puxado Aquela acelerada Amarou Tomaste tudo Três bobadas Pra encher o carburador Pegou a reza Tirou o fogador Já é Acorda, desce mais um pouquinho Já vou dar o rezinho E aí, moçada Agora, vamos organizar o barco Vamos sair aqui, ó Vamos tentar fazer isso Tá vendo demais O que mais é que ele já desfile Lutar o sonar Ajeitar o material elétrico Tá aqui Bom, agora, beleza Chegamos aqui, ó Hora de colocar o sonar Deixar ele já Prontinho Ajeitou aqui Papum Eu testo sempre Bomba de porão Antes de sair Importante Sonarzinho aqui Tá ali coisa Coisa e tal Achei o buraco no escuro É difícil, né Tem que ir a parpanha Com o dedo Aí, beleza O sonarzinho Está pronto Motor elétrico também Já testa o motor E aí, vamos saindo Ah, outra coisa importante Aqui, ó, pessoal Quem tiver a possibilidade De utilizar um rádio Tá Pra segurança Eu sempre deixo pra Marina O canal que eu vou estar E os amigos que estão na água Também usam o mesmo canal Aí, qualquer coisa O cara pode ter uma segurança a mais Tem lugar que o celular não pega Aí, pessoal Vocês viram aquele tio Entrando na barra, né Tava um dia bem complicado Hoje Eu sempre procuro sair com barra boa, né Então, hoje tá mais tranquilo O canal aqui da barra tá bom Tá um pouco seco, mas tá bom Aqui, ó Quebra um pouco de ondulação Tem uma coroa aqui Do lado de cá também tem uma coroa Vocês conseguem ver Tá Então, tem que cuidar um pouquinho com isso Tem uma ondulaçãozinha ali fora, ó Vamos chegar nela daqui a pouco Mas hoje tá bem tranquilo Dá pra sair com calma Com cautela Sem problema nenhum Só cuidar com as redes Ó Vocês podem ver que já tem uma ondulaçãozinha Então, eu procuro ir aonde Onde eu vejo que não quebra Isso quer dizer que é mais fundo, tá? Lá, o que tá quebrando Lá, o que tá quebrando É onde é mais raso Pessoal, agora sim A gente tá saindo da barra Estamos no deslocamento Então, sai de cruzeiro 30, 33, 34 por hora Vamos embora Graças a Deus o mar tá bom O derral que apareceu lá fora Tá aqui dentro Mas tá fraco Vamos esperar que se mantenha assim Vamos, ó Tá bastante frio O vento incomoda Vai embora Ficou cegado Ó, pessoal Voltando aqui a chave de segurança Sempre, tá? É muito importante Principalmente pra quem anda Com o motor de culpa Na mão Como esse é meu Qualquer pau Qualquer estrutura Que possa bater aí Rede O motor desliga rapidinho Beleza? Vamos que vamos Fala, moçada Aí, ó Mostrei toda a introdução Do dia pra vocês De como seria E, ó Chegamos no ponto aqui Já tivemos um bom peva, né? Peve pau aqui, ó Beleza? Ó, materialzinho Procaido Tô usando a 17 libras Que hoje a gente Tá com massa e tensões Xotocan E usando um japonjig aqui, ó Japonjig com um esporte Beleza? Vou soltar o bichão Pessoal, não é o mesmo, tá? Até parece Mas não é Saiu mais um aí, ó É o terceiro pevão Hoje já que sai Saiu mais uns dois pequenos É isso aí, ó Vamos que vamos Esse foi no Nakamarão, né? É, meus amigos O menino tá encantado hoje Mais um pevão pro menino O aluno está superando o professor hoje Mudou essa parte Mudou essa parte É pé vão, cara É pé vão mesmo Ó, 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 ó Tá chato aqui Ó, ó, ó Oferecimento Oferecimento Isso, assim que perde o peixe Opa O menino tá encantado hoje Senhores, é assim que se faz a pescaria Não achem que é sempre assim Porque não é Não é Não é mesmo Camalesma e banho Tá dando muito resultado A gente tá usando tanto na Camarão Quanto os da Camalesma E os dois estão dando muito resultado Nessa cor aqui, inclusive Os dois que a gente tá usando nessa cor E tá saindo muito peixe hoje Fechou? Valeu É, pessoal A gravação tá rendendo hoje aqui, viu? O bagulho tá doido Tá grosso Vamos ver, vamos ver, vamos ver Robalito Pequenininho Mas é robalito, ó No mesmo Camarão que eu falei antes pra vocês, ó Olha isso, ó Será que ele sai? Sai Vai, vai Vai Quando é pra ficar, não fica, né? É, Patrickzeira Ó, agora tamo no Instagram também aqui, ó Máquina, meu irmão Máquina Dois recordes com o papai É Hoje tu veio É, mas ó Ó, ó Ó o boné correto Usando o boné correto Pago, ó Aqui, galera Tamo gravando também Aproveitando que tô mostrando hoje De todos os bastidores Estou de câmera hoje O que foi? Ficou embora Foi pra vida Porra, que coisa linda Que dia, hein, Patrick? Que dia, velho De nada Obrigado, né? Faz no Pix, lá Beleza? Chama no Pix Obrigadão Valeu Pessoal, hora de retornar agora Vamos botar pra base Estamos com o vento nordeste agora Virou totalmente o vento Tá prejudicando bastante a navegação O mar tá bem picado E é isso aí agora Essa é a parte que ninguém vê, ó Tomando onda na cara O barco bate O vento joga água pra dentro do barco E é isso aí Desse jeito Então essa é a parte que ninguém vê Faz o que todo mundo acha que é maravilha Mas nem sempre, né? Mas vamos que vamos Vamos com segurança Devagarinho Escolhar um pouco É importante ter um casaco bomba Boa capa de chuva E é isso aí Vamos com Deus É isso aí, pessoal Agora a gente tá chegando na barra Que é a parte mais crítica da navegação A gente tá com uma ondulação hoje de novo Bastante forte aqui fora Então eu tenho que ir surfando Acompanhando essa onda Da frente E não deixar a onda de trás Chegar em mim Hoje a vaga tá curta Não é bom Com uma onda atrás de mim aqui Então tem que ir aqui Acompanhando Seguindo a rota Pra entrar na barra Beleza? Valeu Acompanhando É, pessoal E aí tá o fim do dia Barco na marina Nove horas vai lavar meu barco agora Tem que adoçar Lavar todo o barco Toda vez que a gente sai no mar Tem que lavar o barco todo Motor elétrico Adoçar o motor Lavar todos os bancos Toda a parte metálica Passar mágoa na carreta Tá? Então esse é o procedimento normal Depois que o barco chega na marina Meus equipamentos agora Vocês já sabem, né? Eu vou passar mágoa em tudo Depois eu chego em casa Limpo com calma É isso aí Foi um dia sensacional O Bocó de Mola ali Pegou dois peixão Acho que saiu o quê, Patrick? Mais de 30 pevas hoje Uns 10 acima de 50 Fazia tempo, hein? Nossa senhora, hein? Foi sensacional hoje Sensacional mesmo, velho Fechou? Então é isso aí Tchau, obrigado Meus amigos Finalizando a pescaria Agora sim Completa Depois de muitos peixes Agora pedir uma porçãozinha de camarão E tomar uma gelada Saúde a todos Fiquem com Deus Fiquem com Deus